Uma adolescente identificada como Brenda Geovana, de 16 anos, acabou assassinada no bairro da União, na zona centro-sul da capital. Ela foi decapitada, segundo a polícia. O corpo da jovem estava enterrado nessa área de mata, nos fundos de uma faculdade particular, no bairro da União. Segundo a polícia, a jovem teria sido levada à força para dentro da mata. Ao chegar no local, os militares encontraram sete suspeitos. Houve troca de tiros, cinco homens conseguiram fugir e dois acabaram presos. Na delegacia, eles foram identificados como Elinaldo da Silva e Carlos Souza, ambos de 19 anos. Ela tinha saído do bairro. Quando ela retornou ao bairro, essa facção levou ela à força até a área de mata da Unip e realizaram ali o homicídio. Segundo informações da polícia, a jovem foi morta por ser casinheira, uma espécie de informante. Ela teria passado informações para a facção rival. 230 quilos de drogas, além de dinheiro e munições, foram apreendidos na calha do Solimões. Cinco pessoas foram presas. Quem tem os detalhes é o repórter Valdir Adriano. Essa apreensão de 230 quilos de cocaína pura aconteceu na calha do Rio Solimões, nas proximidades do município de Codajás, que fica a 240 quilômetros em linha reta de Manaus. Os policiais federais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes estavam em diligências lá nas proximidades do município, quando encontraram a embarcação, que ainda tentou fugir dos federais. Dentro foram encontrados essa quantidade de drogas e também cerca de 33 mil reais em espécie, além de mais de 300 munições de fuzil 556. Segundo informações da Polícia Federal, todo esse material tinha como destino a capital amazonense. Cinco pessoas foram presas, entre elas três brasileiros, um peruano e também um colombiano. Todos foram levados, junto com a materialidade do crime, até a superintendência da Polícia Federal, aqui na capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Um jovem que estava desaparecido foi encontrado morto. Segundo a polícia, ele foi espancado e assassinado. E a principal suspeita é a ex-namorada. O jovem estava desaparecido desde sábado. Gustavo Marques, de 22 anos, foi visto pela última vez em um bar no Coroado, também na Zona Leste de Manaus. Estaria bebendo com amigos quando foi sequestrado e levado para um campo de futebol da área, onde teria sido torturado. O corpo foi encontrado nessa área de mata. Foram funcionários de uma loja aqui das proximidades que acionaram a polícia. A vítima foi morta a pauladas. E a suspeita do crime, de acordo com a polícia, é a ex-namorada. Ela não aceitava o fim do relacionamento e teria encomendado a morte dele. Gustavo estava com as mãos amarradas para trás. Ele tinha acabado de sair de um centro de reabilitação, onde se recuperou do vício das drogas. O caso é investigado. A vazante no Rio Negro ainda continua lenta. Esse ano não deveremos ter grande estiagem aqui no Amazonas. O Rio Negro tem baixado uma média de 8 centímetros por dia. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, é uma vazante normal. A gente observa que nessa última semana choveu um pouquinho acima da média, na bacia como um todo, mas não tem nada de extremo acontecendo. Ano passado, o Rio Negro secou até 17 metros e 32 centímetros. Nesse mesmo período, vazavam a média de 20 centímetros ao dia. Bem diferente do que é registrado este ano. Nós temos que nos preocupar um pouco com essa máxima de vazante. Ela não pode ficar muito alta, porque nós temos a enchente do ano que vem. E a enchente e a vazante, elas trabalham, vamos dizer, em uma média. Então, vamos ver que realmente, se agora em setembro, o rio vai baixar, como a gente espera que baixe, para que as coisas transcorram normalmente. A vazante histórica do Rio Negro foi registrada em 2010, quando o nível das águas chegou a 13 metros e 63 centímetros. Em setembro daquele ano, secava em média 20 centímetros por dia, bem diferente deste ano. Pois é, e uma semana depois do vazamento de óleo no Rio Negro, os moradores de comunidades prejudicadas ainda tentam retomar a rotina. Hoje, começou o trabalho de limpeza no Mauazinho, que fica na zona leste da capital. E por lá, ainda tem muito óleo diesel nas águas. O material de pesca está parado nas embarcações. Seu Valdenei ainda não sabe como vai ser a semana. Segundo ele, os peixes sumiram do lago. Desde o dia que começou o óleo aqui na beirada, nós não conseguimos mais pegar mais peixe. E nós temos parado, nós temos esse grande prejuízo que está tendo agora aqui. Pelo menos 100 pescadores vivem nessa comunidade. Ela foi prejudicada pelo vazamento de óleo no Rio Negro há uma semana. A empresa responsável pelo dano ambiental cadastrou os moradores hoje. Ontem nós fizemos o levantamento também loco em cada casa, cada flutuante, para a gente ter essa noção, a dimensão de quantitativo de pessoas, para a gente poder dar esse apoio de forma mais uniforme para cada um. Homens também trabalhavam na limpeza da área na manhã desta segunda-feira. Além do óleo, eles retiravam o lixo. Mas ainda tem óleo diesel na água e na vegetação do entorno, o que fez a rotina mudar por aqui. As pessoas que vivem nessa região, em casas flutuantes como essa aqui, dependem da água do rio todos os dias. É o caso da dona Sigrid. Ela usa para lavar roupa, louça, tomar banho e muitas vezes até cozinhar. Mas tem ficado perigoso. A louça fica meio oleosa por causa da água. Eu alimento, não sei, né? Mas a gente come, mas na hora não sente, né? Mas aí depois é que a gente vai ver as consequências, né? Ela usa uma bomba para conseguir água mais limpa, só que não tem dado muito certo. Nem as barreiras de proteção colocadas no entorno das casas flutuantes evitaram que o óleo se espalhasse. Antigamente você vinha aqui, olha, batia um peixe para lá, batia um peixe para cá e agora você não vê mais um peixe, porque o peixe foi embora daquele... O vazamento de óleo aconteceu há uma semana. Foi depois que uma embarcação afundou em um porto da Orla de Manaus. Ele chegou a ser embargado. Segundo o IPAAM, é um tipo de óleo diesel usado em motores marítimos. O Instituto prometeu divulgar na quarta-feira um laudo sobre os danos causados. Os moradores temem que um novo derramamento de óleo aconteça. São muitas as balsas que param perto da comunidade. Elas avançam na floresta alagada, onde ainda tem marca de óleo diesel. Agora teve vazamento de óleo da balsa, né? Se tivesse tudo certinho, não acontecia isso, né? Em nota, o IPAAM informou que ainda não calculou o valor da multa que vai ser aplicada à empresa J.F. Oliveira, responsável pela embarcação que a fundou. O Instituto informou ainda que a limpeza é de responsabilidade da empresa. A estimativa é de que 1.800 litros de óleo tenham ido parar no Rio Negro. Por hoje é só. Uma ótima noite para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto